E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje, vou mostrar cumprinhas de 1,99 da Shopee. Vocês sabem, né, que no canal tem um monte de vídeo da Shopee, então se você curte esse tipo de vídeo, já se inscreva aqui nesse canal, deixe um like nesse vídeo se você já gostou do tema, e também me acompanha lá no meu Instagram, Nando Oliveira, que lá eu compartilho nos stories, sempre que tem promoção na Shopee e tal, gosto de passar essas dicas pra vocês. Vamos lá então, gente. Antes, deixa eu explicar sobre essa questão do 1,99. Na época que eu comprei, era uma promoçãozinha que só ficava às 8 horas da noite lá na Shopee, que todos os itens que estivessem lá em promoção eram por apenas 1,99. Hoje, já não existe mais isso de ficar alocado nas 8 horas da noite, entendeu? Essas promoções de 1,99 estão espalhadas durante o dia. Não sei se vocês sabem, mas na Shopee tem um negocinho chamado oferta de relâmpago, e aí de 2 a 2 horas tem uma oferta legal de um monte de coisa, e aí aparecem vários itens de 1,99 em cada uma dessas ofertas, e 8 horas da noite também aparece muita oferta de 1,99, só que não é só mais 1,99. Entenderam? Se você tiver alguma dúvida sobre questão de frete grátis, como é que a gente faz pra achar essas promoções baratinhas da Shopee e tudo mais, vou deixar um link aqui na descrição do vídeo, de um vídeo que eu tirei todas as dúvidas de vocês sobre isso, tá? Então, o link vai ficar aqui, é só você assistir lá depois desse aqui. Mas, enfim, vamos então começar esse vídeo! Então, vamos começar. São esses itens todos aqui. Tem uns 10 itens aqui, eu acho. Algo assim. Ó, tá faltando um aqui ainda. Gente, uma informação muito importante, os valores não vão estar aparecendo na tela, porque, obviamente, foi tudo 1,99, então não achei necessário botar na tela. E outra coisa muito importante é, isso aqui em média demorou de 20 dias a um mês pra chegar, porque a maioria foi de vendedor internacional, então o que não foi de vendedor internacional eu vou estar avisando aqui, tá? Vamos lá, então. Vamos começar com esse aqui pequenininho. Ai, gente, todos os links estarão na descrição do vídeo, tá? De cada produtinho que eu vou mostrar aqui. Isso aqui, gente, foi uma bolinha que eu comprei pro meu filho Dobby. Não está focando, mas é uma bolinha. Deixa eu ver. Ah, nossa, que bolinha chua, chua, hein? Achei que ela ficasse quicando, sem graça demais. 1,99, muito cara pra aquilo ali. No máximo 50 centavos, muito ruim, não compre, não gostei. Eu pensei que ela fosse maior, mas beleza, não é maior. Mas se fosse aquela pequenininha, né, que fica quicando, ia ser legal, mas não é. Não gostei, então. Vamos abrir esse aqui agora, ó. Vamos abrir. Um par de meia, pessoal. Um par de meia, porque esse aqui é muito importante. Não, sério, esse aqui é muito, muito, muito válido e muito importante. A gente vive perdendo meia aqui, a gente vive usando tênis, então a gente precisa muito de meia. Ok, vamos para o próximo, que é esse aqui. Viu? Furei. Aqui, já sei o que é. Aqui é um panchon. A pessoa deve estar, meu Deus, Reni, que tipo de comprinha é essa? Que você faz na Shopee. Calma, gente, calma que piora. Ó, comprei esse panchon aqui, xadrez, muito fofinho. Pura 99, gente. Vocês podem achar, de repente, caro onde vocês moram. Mas aqui, onde eu moro, eu acho que o valor é muito bom. Porque teve um dia, cara, que na verdade era Merlin. Também eu não soube procurar, nem onde eu moro, é que eu não soube procurar. A gente pagou naquelas planelas de limpar aquelas abóboras, 15 reais e vinha um 3. Fiquei chocada, mas foi só no desespero mesmo. Por isso que a gente comprou. Ó, 1,99, paninho de chão. E achei esse aqui bonitinho, porque a gente geralmente compra aqueles brancos que ficam encardidos. Achei esse aqui fofo. Cheiro de pano de chão. Vamos abrir esse aqui agora, ó. Ah, isso aqui eu sei o que é. Isso aqui é uma touca que eu comprei. Olha que touca linda. Linda não, né? Nossa, que deve ficar muito feio, cara, na cabeça. Imagina. Isso aqui, gente, é pra reduzir os frizz. É de cetim. E cetim ajuda no controle dos frizz. E é pra você dormir com isso aqui. Eu espero que seja bom, porque eu tenho muito frizz. Então eu acredito que vai me ajudar. Foi apenas 1,99 e ela tava numa promoção muito boa. Porque ela tava sendo vendida por uns 8 reais, se eu não me engano. Vamos para o próximo. Este aqui. Eu não pedi essa cor não, hein? Ó, aqui é um happy birthday. Que eu pedi pensando. Ai, meu Deus, aniversários e tal. Mas eu não pedi nessa cor rosa, não. Acho que era a rose gold. Ai, que eu tinha pedido. E era a que tava em promoção, gente. Que isso. Aí me mandaram uma rosa. Essa aqui, ó. Tá vendo? Happy birthday. É, legal. Mas, poxa. Podia ser melhor, né? Podia ser a rose gold que eu realmente comprei, ó. Ó, tá vendo? Ó, tá vendo? Mas tá bom. Foi 1,99. Achei isso aqui fofo pra 1,99. Isso eu comprei. Pensei, foi todos os aniversários, né? Ok, vamos abrir o próximo. Mais uma decepção. Aposto. Tá de brincadeira. Eu paguei 2 reais nisso aqui. Gente, aqui é um ovo. Tava lá ovo pra pet. Como é que eu vou dar isso aqui pro meu cachorro? Isso aqui é plástico, gente. Se ele morre isso aqui, ele rasga tudo dentro, gente. Isso aqui era pra ser uma bola. Uma bola de ovo. Saca? Eu vou usar isso aqui pra quê? Eu vou jogar isso aqui fora, ó. 2 reais jogados no lixo. Não, nunca mais. Nunca mais compro essas coisinhas pra pet da China. Porque até agora eu só me decepcionei. A única coisa que veio como esperado foi isso aqui, gente. E o pano de prato? E o pano de prato? É o pano de chão, gente. Que isso? Que isso? Olha, vou te contar, hein? Vamos pro próximo. Ah, mais uma coisa que veio como esperado. Comprei essas duas pregadeiras aqui. Ou piranhas, ou... Né? Aqui a gente chama assim. Não ria, acho que a gente chama isso aqui de piranha. É. Isso aqui, ó. Foi 1,99. Achei que valeu a pena porque eu gosto de usar essas coisinhas pra não ficar marcando o meu cabelo quando eu faço prancha, entendeu? Então, gostei. Gostei. Aprovado, nota 10. Não veio quebrado. E agora eu quero mostrar pra vocês esse aqui, ó. Que eu já abri, porque chegou faz um tempo. Ó. É um negocinho que eu acho muito útil. Porque isso aqui guarda fone de ouvido ou algum fio em especial, ó. É que tem tipo um negocinho pra você botar. Gosto bastante dele. Ele acha que vale a pena pagar 2 reais pra fim de organização. Gente que curte organização, que nem eu, vai gostar disso aqui. Vamos para meus completos de 1,99. Nossa. Tem um. Tem duas coisas aqui. Eita, quase que eu... Pera aí. Ah. Isso aqui, gente, é algo que eu achei muito útil. Tá vendo isso aqui, ó. Isso aqui é um negocinho que você pode botar colado na sua parede pra sua porta não ficar batendo quando encosta e dá aquele barulho, sabe? Ou ficar estragando a sua parede. Ficar tipo que tirando massa da parede. Ou geladeira. Isso aqui eu pensei mais na minha geladeira. Porque quando eu abro ela toda, ela bate na parede. Então eu quero botar isso aqui pra não arranhar a minha geladeira. Entendeu? Eu só boto isso aqui na parede. E aí, ó. Quando bater, vai bater aqui. Mas isso aqui é meio que de plástico, sabe? Então é melhor que uma parede. Não vai arranhar a minha geladeira. Por isso eu comprei isso aqui. Achei que vale a pena. O 1,99 também. E dentro disso aqui veio alguma outra coisa, não veio? Não, isso aqui. Veio isso aqui, né? Dentro disso, eu acho. Mais uma scrunch. Sei lá como é que fala isso. Olha, adoro. Isso aqui tu bota no cabelo. Acho muito fofinha. Muito. Aí comprei essa daqui, ó. Foi 1,99. Eu a adorei. Ela é meio que com camurça, sabe? Gostei muito. Gostei. Muito fofinha. Agora o próximo que eu vou mostrar pra vocês é esse aqui. Que eu também já abri, né? Que chegou faz um tempo. É aquele negócio que tu bota no ouvido, sabe? Tipo, tampão de ouvido. É muito importante pra quem estuda. Vale a pena o investimento. Porque às vezes tu tá estudando e aí o pessoal da tua casa não tá te respeitando naquele momento. E aí você precisa tampar os ouvidos. Você precisa se concentrar nos estudos. Isso aqui ajuda muito, 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 muito. Eu sei porque eu usei muito isso aqui. Não só em casa, mas especialmente quando eu vim estudar na rua. Tipo assim, numa biblioteca. Nem todo mundo respeita na biblioteca. As pessoas querem ficar conversando. Ou na salinha que o cursinho lá disponibilizava pra gente estudar. O pessoal também queria conversar. Então eu botava isso aí e isso aí ia. Vamos agora abrir o próximo. Esse aqui. Ai, que lindo. Olha, um cordão. R$ 1,99 também. Que lindo. Vamos experimentar? Olha, bem bonito. Eita. Vamos experimentar? Eu tô com um aqui já, mas não faz mal. Bota esse aqui pra dentro. Não, eu vou tirar, né? Vou tirar esse aqui e a gente já fica com esse aqui. Que a gente vai experimentar. Olha, gente. Nossa, amei. Olha, é regulável. Você pode deixar aqui. Pode deixar aqui. Lindíssimo. Vocês gostaram? Achei fofíssimo. Olha, foi apenas R$ 1,99. Estão vendo? Gostei, né? Que coisa que eu vou usar. Olha que lindo. Gostei. R$ 1,99. Uma comprei de R$ 1,99 que valeu a pena. Isso aí. Gostei. Agora vamos para as próximas. Vamos pra esse aqui agora. Ah, isso aqui é pra passar no rosto. É uma máscara. Né? Pretinha pra passar no rosto. Espero que seja boa. Gostei. Também foi R$ 1,99. Quer dizer, gostei ainda não sei. Vamos experimentar e eu falo pra vocês se eu gostei mesmo ou não. Vamos abrir esse aqui agora. Também, ó. Deixa eu focar. Olha aí, gente. Também foi R$ 1,99 esse passinho de mês. Comprei mais um. Vamos agora para este. Mais uma máscara. Máscara revitalizante, anti-radicais livres e antioxidantes. Maneiro. Esse aqui, ó. Mais uma máscara facial. Vou experimentar e falo pra vocês se eu gostei ou não. Vamos agora abrir este aqui. Isso aqui são pétalas. Olha aí. Pétalas. Por que eu comprei pétalas? Foi também R$ 1,99. E isso aqui, gente, é muito importante pra quando eu quiser fazer uma surpresa pro Robert ou ele fazer pra mim. Eu vou deixar pra ele bem explicadinho onde é que isso aqui vai estar pra quando Deus tocar no coração desse menino, né? Fazer alguma coisa pra mim. Isso aqui é legal ter, entendeu? E tava R$ 1,99. E essa daqui é artificial, né? Ou seja, dura, não é? Das verdadeiras que tu vai botar, ela vai murchar. Então, achei que valeu a pena. Vamos para este aqui agora. Que não foi R$ 1,99, mas foi R$ 1,00 e foi de vendedor brasileiro. Gente, olha só esse detergente aqui. Ele foi apenas R$ 1,00. Foi lá na Shopee. Peguei a promoção, fui lá e comprei R$ 1,00. E essa promoção aqui foi durante o dia, tá? Eu encontrei esse do nada. Comprei e compartilhei também lá no meu Instagram. Então, quem me segue viu a promoção. Então, tu me segue. Mas não só me seguir. Acompanhe também os stories. É só ativar o sininho de notificações dos stories. Que assim que eu postar, você vai ser notificado. E por último, quero mostrar para vocês essa fita aqui, ó. Também foi R$ 1,99, porém eu já abri. Ó, ela é muito boa, cara. Essa aqui é muito importante. Para quando tu quer comprar alguma coisa e não sabe quanto que tu mede. Ai, mas quanto que eu tenho de busto, de bumbum, sei lá, de peito. Aqui, ó. Só chegar e medir. Isso aqui é muito útil, muito importante. Super recomendo. Foi R$ 1,99 também na época que eu comprei. Bom, gente, então foi isso. Essas foram as companhias de R$ 1,99 da Shopee. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já deixa aqui nos comentários do vídeo o que vocês acharam. Deixa o like também. E me acompanha lá no meu Instagram, Nani Oliveira. E se inscreva aqui nesse canal para ficar ligado em todos os vídeos que saem da Shopee, gente. Sério, tem muita dica legal. E é muito legal, né? Você ver alguém experimentando os produtos. Mostrando realmente como é que eles são. Porque vídeo é muito melhor que foto. Então, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo. E até o próximo sozinho.